O que é isso? O que é isso? O que é isso, mãe? Tá bom. É o seguinte, você não pode gostar de forma alguma, não pode tentar tirar a minha máscara, nem dá para mim. Tá bom. Vou despegar para a sua câmera, e Deus não pode despedir essa mão. Tá bom. Minha câmera tá sem bateria. Peraí. 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 Mas você grava dessa. É? Pronto. Desliga essa, mãe, então. Tá. Desligou ali e comecei aqui. Eu vou deixar a primeira dica aqui nesse vídeo. Mas você não pode abrir. Eu vou deixar a primeira dica aqui. Eu vou deixar a primeira dica aqui. Eu vou deixar a primeira dica aqui. Pô, a gente esperou muito. A gente esperou muito. E aí, tipo, não vinha e a gente vai lá. Beleza, não vai vir. Tá bom. Aí eu falei, Maria, fica de olho no seu celular que eu vou ficar de olho no meu. Chegou um momento que a Maria dormiu. Aí, pá, lá, vou dormir, vou dormir. Falei, tá bom. Fiquei aqui, fiquei de olho. Fiquei, pum, nada. Nada. Falei, tá bom. Ele falou só por falar. Porque ele pode falar a hora que ele quiser. Aham. E ele veio. Só que ele veio agora de noitão, de madrugada. Nossa. Não, eu acordei. Eu achei que eu tava sonhando. Eu não. Na hora que bateu palma que abriu, eu vi ele e eu vi minha mãe gravando. Isso me deu tipo um... Nossa. Só que, gente, é aquilo que a gente fala. Mesmo a gente sabendo que é algum conhecido, dá muito medo. É verdade. A gente sabe que ele não vai fazer mal nenhum. Que minha mãe tava gravando, não vai bater na gente, não vai matar a gente, nem nada. Ou será que não? Só que é muito estranho alguém de máscara, de capa, de madrugada na sua casa, sem você saber. E a questão é que a gente tava desconfiando muito da minha mãe. Porque na hora da corrida, a gente percebeu que era uma mulher. E agora, que tava aqui na nossa frente, eu tive mais certeza que era uma mulher. Tava achando que era um cara. E a questão é, que amiga mulher minha parece? Não sei. Consegue entender? Eu não consigo. Não, eu acho que a gente colocou o quê? Uma mulher? Deu nem? Foi. Tipo, a gente tava muito cedo que era um menino. E agora, tipo, não deu pra ver o olho. Porque não sei se vocês perceberam, também não sei como foi a gravação. Tava de óculos escuro por dentro da máscara. Porque tipo, na hora que apareceu, eu olhei bem pro olho. Não, foi a primeira vez que eu pensei também. Eu falei, vai identificar. Porque tipo, eu te identificaria talvez assim. Só que ele é inteligente, né? E aí botou um óculos por dentro da máscara e a gente não conseguiu ver nada. Burrice. E mano, foi um choque. Na hora que eu vi minha mãe gravando, eu fiquei mais tranquilo, entendeu? E aí depois eu não entendi. Minha mãe tava gravando, falou pra gravar da minha câmera. E é isso. Ele deu isso aqui pra gente. Eu ia abrir, eu fiquei muito curioso. Tipo, na hora que eu parei de gravar eu ia abrir isso aqui. Só que eu falei, não, vou ligar a câmera pra fazer tudo direitinho. Porque vocês conseguem acompanhar. Porque a gente quer descobrir muito esse enigma. Só que eu sei que vocês querem também, então a gente vai fazer tudo certinho. Abre aí amor, que a gente tá tudo desenfreado. Mano, mas agora é sério. Pelo menos foi uma dica crucial agora. Porque a gente tava com dúvida de ser uma mulher pela corrida. E agora a gente tem certeza. Pela corrida e pelos comentários, né? Porque todo mundo comentou falando. Então vai amor. Tô nervoso. Onde você come? Será que é tipo dica pra gente ir? Tipo um enigma? Eu acho que sim. Ele não falou que a gente ia ter que descobrir nos poucos? Onde você come? Uma letra totalmente escrota. Normal dele. E é isso. Cozinha, né? Provavelmente é uma dica de enigma, então... É a única coisa que eu consigo pensar. Quer ir pra amanhã cedo ou vamos agora? Bora! Tu acha que eu não consegui dormir assim, né? Vamos agora. Essa curiosidade contou. Aí outra coisa. Vamos passar no quarto da Maria pra ver se ele passou lá. Entendeu? Porque vai que ele passou no quarto da Maria, falou alguma coisa, deu alguma dica pra ele, falou que ela não podia subir e depois subiu. Ele tem toda razão. Porque o meu quarto é no terceiro andar e o da Maria no segundo. Vamos falar com a Maria agora pra ver se aconteceu alguma coisa lá. A gente tava indo na cozinha, né? Pra ver a primeira dica. Olha isso. A máscara. Outra máscara. Ah! Mano. Eles se multiplicam? Não, juro. A gente tava descendo pra ir pra cozinha normal. Tanto que eu não tava nem gravando. Vai aparecer uma máscara aqui e a outra máscara aqui. Agora eu tô ficando com muito medo. Tô até com medo de descer. Não, não dá pra entender porque tá multiplicando, literalmente. Tô. Eu tô com medo. Vamos falar com a Maria primeiro, né? Ou não. Tô com dó de acordar ela. Vamos entrar no quarto dela. Se ela estiver dormindo, a gente não acorda. Fala amanhã. Se ela entrar no quarto dela, ela vai estar acordada. Não sei se ela. Mas se ela não entrou, ela vai estar dormindo. Então se ela estiver dormindo, a gente não vai acordar não, porque já tá muito tarde. Tá dormindo. Ela tava, né? Quase que eu acordei ela. Tá. Onde a gente come? Não tô sabendo. Na cozinha. O problema é que a cozinha tá uma zona. A gente gravou vários vídeos hoje cedo e tá uma zona cozinha. Tipo... Brigadeiro que a gente vai fazer pro vídeo de amanhã. Tá uma zona. Amor, vamos lidar as luzes, né? É. Mano, mas eu tô com medo, sabia? Que eu não tô... Eu queria saber as luzes. Nem eu sei agora. Nem a minha casa, nem eu sei. Eu tô tão afoito. Meu coração tá batendo tão rápido. Que eu não tô sabendo. Ali, vida. Eu nunca liguei as luzes aqui. Tá. Que viagem é essa, véi? Sabe outra coisa que é estranho? Eu ia vir embora perto, né? Porque eu não ia... O carro ligando, você ouviu? Ouvi. Será que é o carro? Nossa, mas vida faz tempo que saiu daqui. Olha ali, um carro branco indo embora. Será que eu peguei na câmera? Não. E virou ali agora. Mas era um carro que também não sei de amigo meu de quem que é. Eu só vi a bundinha branca do carro. Você viu? Eu não sei se eu consegui ver na câmera. Pior que eu acho que era ele. Ele ou ela, né? Ela. Era muito ela. Você te sentiu que era uma mulher? Sim. Sabe por quê? Eu não percebi na mão. Eu achei. Ela me fechiu também. Ela... Aí eu falei, mano, é uma mulher. E eu já tava desconfiando muito que era uma mulher. Quem que vai ser de mulher, amor? A gente não pensou em absolutamente nenhuma mulher, assim. Teve uma que a gente colocou, mas tipo, colocou meio de... É. E minha mãe também. Porque minha mãe tava desconfiando muito que era ela. E daí a Neuza tava gravando. Já tava gravando. Tipo... Ela tava atrás da gente. Não era de jeito nenhum. Tá. Onde a gente come? Cozinha. Onde a gente come especificamente? Na mesa. Na mesa não tem nada. Tem uma máscara, tem um álcool. Não tem nada onde a gente come. É, talher. Vamos mexer em tudo. Ó, vamos olhar aqui nos pratos. Vamos... Onde a gente... Mano, não sei. Micro-ondas, será que vai tá... Nossa, o micro-ondas pitando assim. Esse micro-ondas tá todo quebrado. Tem pão ali, velho. Sei lá. Pior que eu não vou saber. Vamos procurar. A gente vai procurando aqui. Geladeira, 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 geladeira. Não, você não come na geladeira. Ou será que é a especificação de cozinha? Tipo... É. Onde você come? Eu como na cozinha. Não. É verdade. Sabe o que é pior? Eu não faço ideia de onde tem os pratos aqui da minha casa. Eu esqueci. Eu batendo em todas as portas. Tá prato. Aqui não é prato? Eu não sei. Também não sei. Onde come? Na cozinha. O que que fala? Amor. Mano, eu tô falando que tá sombrio essas coisas. Amor, seu dedo tá sangrando. Não me diga. Ai, tá doendo. Você furou aonde? Aqui. Mano. Ai. Gente, olha isso. Tipo... Eu tava gravando um real bem na hora. Machucou, meu amor. Tadinha, vida. Como eu vou pegar esse anônimo? Eu não vou matar ele. Mano, a gente vai bater nesse anônimo, juro. Ih, rapaz. Limpa o dedo, amor. Vamos procurar. Aqui, amor. Pra rato doido. Ai. Olha ali. Nossa, você é zica, hein, amor? Você desvendou o mistério. Machucou o dedo, mas você desvendou o mistério. Uma tádiva dos ninjas. Você é zica, hein? Pega você, vai. Tem dois? Ai, que susto. Achei que isso aqui era um papel. Pega. Que? E do F. E do F. E do F2? Como é? Não, acho que é 100. E do F100. Vira a outra parte. Ah, não. Eu sou... Eu sou do sexo M. É um homem. Mano, não é não. Acho que ele pode estar querendo ganhar. E do F. Como assim? Não entendi. Calma. Pensa rápido. Eu sou do sexo M. Masculino. Certo? E do F. F feminino. F2. F também. Ele é bilingüe. Cê entendeu? 2. Eu achei que era um 100. Mas 2 é também. E óbvio que não é. E do F2, eu sou. Então, é eu sou... Mora, eu falei no início. Assim, você multiplica? Será que é um homem ou uma mulher? Apredito que sim. É duas pessoas. Não, eu quero outra. Por quê? Ou pelo menos duas máscaras. Não, mas máscara pode ter 30. Quer dizer, máscara tem duas aqui em cima. Não, máscara... Pelo menos máscara. Gente, a gente não pode deduzir por máscaras porque a gente tinha uma máscara, certo? Que ele deixou. Aí apareceu com outra máscara. Uhum. Não tá focando. E logo agora, deixou a outra máscara aí. Isso. E ele não ia deixar as duas máscaras porque como que ele vai aparecer de novo? Se ele tivesse... Então, três máscaras é o nosso mínimo. Saquei! A questão é... Três pessoas? Mano, três pessoas não tem problema. Ou duas pessoas? Duas pessoas, agora eu tenho certeza. Porque eu sou do sexo M e do F. Então, masculino e feminino. Então, é uma mulher e é um cara. Meu Deus, amor. Tô com medo. Então, a gente pode voltar os homens que a gente tava também. Pode voltar todo mundo. Tudo que a gente ia descartado, a gente teve que ir e colocar. É verdade. Sabe por quê? Não. Porque, por exemplo, a gente desconfiou de uma pessoa e a pessoa tava em tal lugar um dia. Mas ela pode ser também e quem tava aqui era o cúmplice dela. Que nem no vídeo que a gente foi na esquina que fugiu, eu falei. Deve estar com o carro. Entendeu? Deve ser, tipo, duas pessoas. Porque uma tá com o carro na hora de fugir. Caraca, nós vamos quebrar a cabeça. Sério mesmo. Nós vamos quebrar a cabeça. Não, porque tipo, quando a gente acha que a gente tá no caminho certo. A gente pensou o seguinte. Descartando todos os homens. É uma mulher. A gente botou isso na cabeça. Já ficamos, tipo, tudo mais claro pra gente. Aí agora esse bilhete falando que é masculino e feminino. Não tá falando que é masculino e feminino, mas é óbvio. M, E, F e 2 também. É o seguinte. Eu sou do sexo masculino. Isso é fato. Mesmo que não tivesse isso aqui, linda, eu não ia acreditar. Porque era uma mulher. Porque era muito visível que era uma mulher. Pra mim era muito visível. Pode ser duas pessoas. Pode ser uma pessoa que mora mais perto. Como eu disse. Quem veio aqui hoje, mora perto daqui. Porque não ia sair de longe. Ou qualquer coisa, tipo, por exemplo, os Bertos. Eles não iam sair de Sorocaba. Pra vir aqui essa hora. E ir embora rapidinho. Entendeu? Agora. Mudar os áudios. Pode estar um ajudando o outro. Entendeu? E aí pode ser a que veio aqui hoje. E a que veio aqui na porta. Por morar perto, ser uma mulher. Então, quem mora aqui mais perto é uma mulher. E tem um homem também. E o homem pode ser por trás dos áudios. Por trás das chamadas de vídeo. Então, eu posso falar. Não são três máscaras que a gente falou. São quatro. Porque a mulher tem uma. O homem tem uma. E as duas que está com a gente. É. E posso falar. Por que que deixa as máscaras aqui sempre? Pois é. Tipo, algum intuito tem. Eu acho que toda vez que a gente... Será que tá ligando na máscara? A gente pode olhar. Será que tipo uma máscara não vai ligando na outra? E vai dando alguma dica? Tipo, uma máscara, duas máscaras, três. Vamos olhar as máscaras agora. Não, é sério. Porque agora eu fiquei preocupado com isso das máscaras formar alguma coisa. Sério. Vamos ver as máscaras, se tem alguma coisa. Amor, você não vai acreditar o que tem aqui? Que? Nada. Você não é de dar zoeira, hein? Mas, tá. Essa aqui eu acho que era a que tava com a gente. Que tava aqui. Eu lembro que tava por aqui. E essa daqui, eu acho que na hora que ele foi embora, ele colocou. Olha isso. Tá vendo? Tem nada. Eu sei. Mas que é o pior. Se tivesse alguma coisa, a gente já tá menos preocupado. Mano, tá complicada a situação. A gente não sabe mais de nada. Tchau, tchau.